O senhor falou do centro de referência no Silvio Montoro que nós mostramos a reportagem e é um centro que realmente outros serão criados também nos mesmos blocos. Eu vou dizer uma coisa, essa é a realização do meu governo que eu mais me orgulho individualmente. Nós fizemos e temos feito muita coisa. Agora, este centro abriu uma nova etapa em São Paulo e no Brasil do tratamento de reabilitação das pessoas. Você sabe que essa é uma proporção que vale para a população brasileira. Só em São Paulo, 10% da população tem algum tipo de deficiência física. Isso são mais de 4 milhões de pessoas. No Brasil, nós devemos estar perto de 20 milhões. Mais de 190 milhões. Então, você tem que ter reabilitação, o exercício. Você viu o rapaz lá dizendo, ele chegou lá e não se mexia. Com fisioterapia, fisioterapia, atendimento psicológico, equipamentos adequados. As pessoas vão melhorando muito, vão melhorando bastante. Então, o que nós fizemos? Eu criei uma secretaria na prefeitura, quando foi prefeito, o deficiente físico. Para trabalhar por quê? Principalmente acessibilidade. Ou seja, ter acesso. Por exemplo, nós falamos aqui de metrô. Todo trem novo é amplamente acessível para o deficiente físico. Até para deficiente visual. Se deslocar nos corredores do metrô, tem uma pista apropriada. Ou o visual que houve quando chega a estação, que vai ouvir que estação se trata, qual é a próxima. Enfim, investimos muito nessa área da acessibilidade. Agora, a outra é reabilitar. E aí, nós criamos uma rede, que é a rede Lucy Montoro. Foi mulher, ou era mulher, mas governador Montoro. O primeiro hospital foi inaugurado entre Santo Amaro e Morumbi, que é esse que foi mostrado aqui. Agora é em setembro, né? É. É fantástico. Você tem um hospital de cinco estrelas, porque é tudo arrumadinho, tudo bem feito. Tem até, eu fiquei impressionado, você tem os quartos. É possível alguém que esteja imobilizado na cama, ser levado para o banheiro, até o vaso sanitário, por um sistema de correias, com a ajuda de uma pessoa só. Porque é uma coisa muito constrangedora e problemática para quem está imobilizado. Os equipamentos são os mais modernos. Mas o presidente, o atendimento é tudo gratuito, né? Tudo gratuito. Para toda a população, para toda a população que tiver problema. Claro que nós vamos fazer uma rede. O Lucy Montoro é um, estamos na Vila Mariana ampliando, transformando num hospital, num centro maior, o que tem. Nós temos a estação da Lapa também, uma coisa importante. Estamos construindo em Campinas, estamos fazendo em Marília, vamos fazendo o Vale do Paraíba. nove ou dez no Estado, já a partir do final do ano que vem, digamos. Ah, para já? Para já, já está funcionando. Para quê? Para também ficar perto das pessoas. Sim. E serem centros de iludiação. Não adianta você ter uma ordem presidente prudente e fazer reabilitação em São Paulo. Não tem sentido. É bem difícil. Você tem que ter uma coisa, uma rede organizada. A meu ver, isso tinha que se fazer também no Brasil. Você ter centros... Regionalizados. É, e que são de referência. O que é centro de referência em saúde? É aquele que faz tudo direitinho, que pode ser copiado, né? Que controla a qualidade dos serviços dos que não são de referência, entendeu? Como nós fizemos um hospital, o Instituto do Câncer Otávio Freire de Oliveira, que é novo, que é o grande, agora, referência sobre o câncer em São Paulo e vai ser no Brasil também. Não, é um hospital fantástico lá na Doutora Ana. Uma estrutura maravilhosa, é verdade. Então, eu fiquei muito contente. Eu não sabia que vocês iam passar esse filme, mas fiquei muito contente de ver e me sinto muito bem vendo isso. Eu vou dizer uma coisa. Na vida pública, para mim, o que eu mais gosto não é a liturgia do poder, a badaração do poder. é fazer alguma coisa útil às pessoas e que essa coisa funcione, que você vê na prática que está dando certo. Isso dá um prazer de ser substituído. É verdade. Os melhoramentos na vida da população, né? E uma coisa que você viu, que você fez, que você acreditou e deu certo. Que deu certo. Isso é fundamental. A vida pública do senhor está muito atrelada à saúde. Existiu algum fato pessoal que fez que o senhor se dedicasse tanto à saúde? Eu estudei engenharia. Exato, porque pessoalmente não tem nada. E depois, eu fui exilado, né? Quando teve aqui o governo militar, a ditadura, eu era líder estudantil, fui muito perseguido. Eu era presidente do Brasil, né? E aí eu fui para o exterior. No exterior eu estudei economia. E fiquei professor, tal. No Chile e nos Estados Unidos. Depois que eu vim para cá, fui para a universidade. E fui secretário aqui em São Paulo, de economia e planejamento. Eu nunca tive uma ligação muito estreita com a saúde. Agora, saúde é um setor problemático. Bastante, o que eu tenho que falar? No momento, o presidente, na época do Fernando Henrique, me convidou para ser ministro da saúde. Eu falei, eu vou topar a briga. Opa, eu vou topar a briga. Eu montei uma equipe boa. Eu tenho experiência administrativa. Gosto para fazer essas coisas que ajudam as pessoas, que dão certo. Estudei também, li bastante sobre o tema e tal. Mas sempre muito bem cercado. E toquei para frente e eu acho que deu certo. Até com algumas coisas diferentes. Que em geral não se fazia no Brasil. A batalha de medicamentos, genérico. Uma série de coisas que o programa de saúde da família, que se espalhou pelo Brasil. Um programa para reformar todos os hospitais do SUS que necessitavam. Coisas bem... Os mutilhões também. Os mutilhões. Olha, estávamos falando... Hoje eu vou a Curitiba, que tem uma programação sobre saúde da mulher. Nós completamos aqui um milhão de mamografias em São Paulo. Feitas. Um milhão. Hoje tem folga. Não vai demorar muito tempo. Ou seja, tem mais capacidade de exame do que demanda feita. Fizemos isso com uma coisa que eu introduzi, que é um mutilão. Mutilão de catarata, mutilão disso, mutilão daquilo. Acabou dando certo. Agora, meus amigos dizem que a minha ligação com a saúde é porque eu tinha mania de doença. Porque eu sou hipocondria. Ai, meu Deus. Não sou hipocondria. Não sou hipocondria. Não sou hipocondria. Diz a lenda. Sabia que tinha alguma coisa nessa história. Quem tem fome é deitar na cama. Nós vamos continuar conversando daqui a pouquinho com o governador de São Paulo, José Serra.